Oi gente, nós estamos aqui hoje no Sindicato Rural em Trindade. Vamos agora fotografar para vocês, não, filmar um pouquinho o bazar que está tendo agora aqui em prol dos animais, até às 18 horas, para ajudar os animais abandonados, os animais que precisam de tratamento, de alimentação, então venha você também participar. As peças são de R$ 3,00, qualquer peça tem peças de R$ 3,00, sejam roupas sociais, esportivas, camisetas e sapatos, tá ok? Na Lídia Araújo Leite, de Trindade, Goiás para Goiás e todo o Brasil. É melhor hoje, porque eu tenho que ir na festa do cigano, e aí... Sabe o que eu tenho que fazer na festa do cigano? Ah, baixei, irmão. Roupas sociais, eu queria ir com vestido bem... Feças, para festas, roupas de noite, ó, bordados com pedrarias. Vou pegar minha bolsinha ali dentro, vou te passar sete roupinhas, peraí. Tá. E aí, vem comprar? Hã? Ai, sim, vem comprar. É? Oi, amiga. Ih, dona. Vou ouvir agora, tá? Acabou, já? A coragem. Ainda tem muita coisa, viu, para quem for comparecer aqui. Eles estão separando ainda algumas roupas. Até a cinco. Então, ainda tem bastante coisa aqui. É, eu vou falar para ela. Esses pacotes estão a que preço? Vinte reais o pacote? Gente, não pode abrir o pacote, ó. O pacote é fechado, é vinte reais. Custa vinte reais o pacote. Olha o enfeitinho, que bonitinho, enfeitinho de Natal. Até mala, gente, ó. Tem mala. Você vai ler por almoço. Olha os vestidos. Vestidos, blusas, blazers, ó. Vestidos sociais. Ó, acessórios, bijuterias, sapatos, ó. Sapato social. Escarpão. Olha o salto, gente. Novo sapato, ó. Íntegro. Olha só, o saltinho mais baixo. Rasteirinha, ó. Mais socialzinho também, dourado. Bolsas, ó. Olha que eu já estou vendo. Então, assim, tem opções, sabe? Depende do gosto de cada um. Aqui no Sindicato Rural. Ó, entrada lateral. Vendo? Aqui onde nós filmamos a primeira parte. É só vir. Que ainda tem muita, muita coisa. Mas é só hoje. É só hoje o bazar, tá? Na Lídia Araújo Leite, gente. Pra vocês. Pra todo o Brasil. Venham ajudar a causa dos animais. Oi, gente. Vamos conversar agora pela responsável, pelo brechó. Bianca, boa tarde. Bianca, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Então, Bianca, fala aí pro nosso público sobre a questão dos animais. Dá um telefone de contato pra quem quiser ajudar. De que forma podem ajudar? Além desse bazar, desse brechó que tá sendo realizado hoje. Então, esse bazar que tá sendo realizado é da Associação Trindade Amigos dos Animais. Que é a única associação que resgata animais aqui em Trindade. Na associação, na sede da associação, tem 300 cães resgatados. Muitos deles foram resgatados de maus tratos, em situações muito difíceis. E que eles precisavam de tempo e dinheiro pra recuperação. Então, a nossa maior dificuldade hoje, além dos voluntários pra fazer o serviço lá, porque tem muita coisa pra limpar, é o dinheiro pra comprar a ração. Por isso, nós fizemos esse bazar aqui hoje, com esses valores muito sociais, 3 reais a peça. E pra você ajudar a associação, você pode ser voluntário, você pode ser, é, doar peças, você pode ajudar divulgando, você pode adotar um animalzinho ou apadrinhar um animal. O número de contato pra vocês estarem ajudando, deixa eu pegar aqui pra vocês, é o nosso telefone da associação. Então, eu vou passar o número aqui, a associação... Na hora que a gente quer, não pega, né? É. O número de contato é o número da nossa presidente aqui da associação, que é a Ana Maria, que é 629-9975-8355. Pra quem quiser tá mandando uma mensagem pra ela, falando de doação, você pode doar ração, você pode doar o seu trabalho, o seu tempo, ou apadrinhar um dos nossos animais. Tem um endereço que possa passar? A associação... Pra quem quiser comprar, por exemplo, numa casa pet e mandar que seja entregue lá, por exemplo. É só avisar na casa pet pra entregar lá. A gente não passa o endereço em si pra toda a população, porque muitas pessoas são mal intencionadas e levam animais pra abandonar na porta do abrigo, e nós não temos mais capacidade. Aí, no caso, qual seria a loja que já tem contato com vocês e pode entregar? Vocês podem pedir, tanto na Natureza, Produtos Agropecuários, lá na Plante Cri também, na Pet Nature, que também é parceira, no Pet Shop Trindade, que é o que é conhecido como Pet Shop do Zé Luiz, no Pet Shop do Marinaldo, que é o Pet Shop Rações, todas essas lojas são parceiras e essas lojas entregam pra gente lá. Então, de qualquer lugar do Brasil, por isso que eu te pedi o endereço. A pessoa que quiser doar, liga, pode ligar no Pet Shop, falar, ó, tô passando um Pix no valor de tal, pra ser dada em ração, em ajuda aos animais, em ajuda à causa. E aí, essa loja de ração sabe o endereço da associação e vai poder fazer entrega. E vai poder entregar pra gente. É, porque às vezes aqui, pode ser que não haja muitos interessados, mas quem sabe de outras cidades, de outros estados do país, né, vocês possam ter a ajuda. Muito obrigada pela entrevista. E, gente, isso é pra dar força, é pra comparecer não só aqui, mas ajudar de outras formas também. Temos muitos animais abandonados em Trindade, não é? Muito obrigada, viu? E sucesso aqui no seu bazar. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau, tchau.